de volta uma pausa nas chuvas agora pra gente ir pra Pomerode porque é hora de verão no vale põe na tela hoje o nosso passeio é até a cidade mais alemã do Brasil Pomerode um dos destinos preferidos dos visitantes é o zoológico mas hoje a nossa reportagem vai desbravar lugares diferentes e para começar a viagem de barriga cheia a primeira parada é claro foi um restaurante alemão o proprietário seu mazico é quem comanda a trilha sonora com um repertório cheio de músicas germânicas morava em Pomerode e aí vi que Pomerode um dia seria é um município turístico você a cidade mais alemã do Brasil pela pela povo de origem alemã né e também pelos jardins bonitas casas típicas chá e mel e jardim tudo florido aí eu pensei um dia vamos ter sucesso em turismo aqui em Pomerode realmente e acertei na mosca no cardápio tem de tudo mas o carro-chefe mesmo é o joelho de porco a pururuca o marreco e é claro chope mas agora alimentados seguimos pela cidade e vamos conhecer um lugar para a família inteira o museu do brinquedo no local é possível encontrar mais de três mil e quinhentos brinquedos de todas as épocas e cada um deles traz uma lembrança diferente do que ficou na infância é as pessoas que vêm aqui elas no começo vem assim então assim ah isso é para criança assim aí quando entra aqui dentro eles descobrem que isso aqui é para adultos aqui é um resgate a memória afetiva de nós é o que eu sempre disse brinquedo não tem memória ruim ninguém tem lembrança ruim de brinquedos aqui é um resgate à infância um resgate à memória eu só saí daqui assim leve e não é preciso ir muito longe para entrar numa viagem histórica sobre rodas no museu do automóvel são cerca de 30 clássicos americanos dos anos 40 aos anos 70 que enchem os olhos e aqui é o cadillac rosa envelhecido foi feito com exclusividade para melian moro este que está exposto é o único no brasil neste modelo e nesta cor mas além desta raridade outros carros também chamam muita atenção dos visitantes eu achei muito bacana nunca tinha conhecido um lugar assim onde tem muita opções entendeu de veículos antigos achei bem interessante acho que vale a pena as pessoas virem conferir e são bastante carros antigos né então são coisas que você não vê hoje em dia né então acho que o museu é muito importante entendeu para divulgar toda essa parte da história que a gente não conhece este é um cadillac de ville do ano de 1961 e nele dá para ter uma experiência completa é possível entrar sentir o conforto dos bancos e por aqui tem todos os acessórios para entrar de verdade na década de 60 olha só e aí vamos lá é realmente uma viagem no tempo e falando em voltar ao mundo antigo a nossa última parada foi em uma pousada onde tudo remete ao que acontecia antigamente em uma família de imigração alemã meu objetivo sempre era manter a história e a cultura da imigração onde hoje nós temos usina próprio funcionando tá forno funcionando com roda de água forno no próprio bar da forma como a imigração começou a fazer os pães engenho de açúcar para fazer a comida do dia a dia bolandeira da forma como explicava o trato para alimentar os animais além disso nós temos serafitas manuais da forma como eles cortavam as primeiras tábuas é quinchos muques e muito mais realmente é um pedacinho da colônia nos dias de hoje e aí gostaram do passeio a cidade fica a cerca de 30 quilômetros de blumenau e é um destino para a família inteira já tava aqui no clima hein pomerode parabéns 62 anos né fez ontem a querida pomerode e aí e aí